Fala, nação corintiana! Hoje temos uma notícia urgente para compartilhar com vocês. A eliminação precoce no Paulistão deixou claro que o time precisa de reforços para a temporada, especialmente na posição de Renato Augusto, que sofreu uma lesão antes da decisão contra o Ituano, em busca de nomes que possam substituir o camisa 8. A torcida do Timão fez uma lista de possíveis reforços. Vamos descobrir juntos quem são eles? E não se esqueçam, galera, de se inscrever no canal e deixar o like, bora pro vídeo! Tudo começou quando o presidente do Ilho Monteiro Alves foi perguntado sobre a busca por um reserva de Renato Augusto no mercado e revelou a dificuldade de encontrar jogadores com as mesmas características do meia. A torcida do Corinthians não perdeu tempo e bancou o dirigente ao indicar nomes que poderiam desembarcar no Parque São Jorge. Entre os possíveis reforços, o paraguaio Matias Rojas, de 27 anos, que tem contrato com o Racing até junho de 2023 e deve sair da Argentina nos próximos meses em busca de maiores desafios, foi um dos favoritos dos torcedores alvinegros. Os hermanos chegaram a recusar uma proposta de 8 milhões de reais do Catar pelo meia, já que ainda sonham em renovar o contrato do jogador, de acordo com a imprensa local. Outra oportunidade que surgiu para o Corinthians foi no mercado sul-americano, com destaque para Ezequiel Canetti, de 23 anos, camisa 10 do Union, da Argentina, que é canhoto e visto com potencial. Além dele, a torcida também falou para Duílio ficar de olho em Igor Coronado, de 30 anos, que é parça de Romarinho no Al-Hitidad, da Arábia Saudita, e tem 5 gols e 9 assistências em 19 jogos nesta temporada. Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e ex-Palmeiras, além de Claudinho, do Zenit, da Rússia, chegaram a ser cogitados como possíveis reforços para o Corinthians. E aí, torcedores do Corinthians, o que acharam desses possíveis reforços para o time? A torcida está ansiosa para ver o que o presidente Duírio Monteiro Alves irá decidir. Fiquem ligados para mais novidades sobre o Corinthians aqui no nosso canal. Então se inscreva, deixe seu like, e até o próximo vídeo.